O que é a Secretaria de Educação? Todos nós, servidores da Secretaria de Educação, inclusive com a utilização da nossa mala direta, porque só através da nossa mala direta que ele poderia ter acesso aos nossos endereços, recebemos uma carta que a gente entende ali que faria parte do programa de governo, do governador Sérgio Cabral. Só que nenhum desses pontos da pauta foi cumprido até o momento. Não só a questão da valorização profissional, a eleição direta para diretores, que é uma reivindicação nossa, que ela volte a acontecer, porque já existiu isso no estado do Rio de Janeiro, a questão da manutenção das unidades escolares também, a valorização funcional, o nosso plano de carreira. Fomos, inclusive, surpreendidos, desse período de 2006 para cá, se não me engano, 2007 ou 2008, com uma tentativa de alteração do nosso plano de carreira. Nós tivemos que vir a essa casa, inclusive, para tentar e conseguirmos, de alguma forma, com que não houvesse a modificação no plano, quando isso era um comprometimento do, então, governador Sérgio Cabral. Então, nós temos vivenciados, estamos vivenciando, desde o primeiro mandato, todo ano, em traves. Primeiro, pela não cumprimento dessas promessas, e a falta do estabelecimento de diálogo, que é essencial entre as partes, entendeu? E não consideramos, não estamos considerando, iremos a todas as instâncias, TJ ainda, a gente está aguardando essa mesa de conciliação, mas voltaremos, se necessário, inclusive, ao Supremo Tribunal, para tentar reverter esse processo aí dos processos administrativos. Essa é a grande importância.